Há pouco tempo, atendemos um casal que passou logo depois com você. Eles tiveram, foi já, depois de vários tratamentos, tinham feito sete fertilizações in vitro. E eu percebi que tinham feito só um espermograma comum antes de fazer todos esses tratamentos. Foram sete tratamentos, inclusive um dos últimos, com óvulos doados, porque não conseguiam embriões de boa qualidade com os óvulos próprios. Uma mulher de perto dos 40 anos, mas menos de 40 anos. Então é frequente que, infelizmente, que seja, como você falou, negligenciada a avaliação desses espermatozoides. Ou seja, para a gente que estamos acostumados, para eu que trabalho associado a vocês, a Androfert, especializado, temos andrologistas, né? A gente entende que essa avaliação mais detalhada realmente pode fazer uma grande diferença. Isto é real? O que produz essa fragmentação que está me preocupando tanto de que uma paciente faz as sete fertilizações in vitro com os óvulos próprios, óvulos doados, não tenha conseguido bons resultados, até com óvulos doados? O que produz essa fragmentação que eu fico tão preocupado de que depois de tantos tratamentos não tenham feito? O que ela produz para essa preocupação, doutor Sandro? Talvez você possa me explicar melhor do que eu possa explicar para eles. A preocupação é genuína, de fato. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 1.500 homens dentro que foram submetidos à pesquisa da fragmentação do DNA no nosso laboratório. Nós verificamos que 52% dos homens que vieram, então, com uma queixa de infertilidade conjugal, muitos deles com espermogramas normais tinham, no exame da fragmentação, taxas elevadas de espermatozoides danificados. O grande problema é que esse espermatozoide que leva a fragmentação para dentro do óvulo, ele vai gerar problema para o embrião se chegar a formar o embrião, mas ele pode, muito antes disso, nem chegar a formar o embrião. Então, muitos casais enfrentam dificuldades sem saber que estão com um problema masculino porque o espermograma, aparentemente, está normal e tem lá um DNA espermático alterado. Então, esse material genético do espermatozoide que é fundamental para acoplar com o material genético do óvulo, então, essa fita masculina, ela entra com a fita do DNA feminino e forma, então, esse embrião, esse processo da fertilização, desenvolve um embrião viável e vai implantar no útero materno e depois vai gerar esse bebê saudável. Bem, esse processo todo depende do espermatozoide de uma forma tão importante quanto do óvulo. E o espermatozoide com o DNA fragmentado, alterado, tem dificuldades de formar esses processos fundamentais na formação do embrião. Uma das coisas que nós sabemos e já estudamos e tem diversas pesquisas nessa área é que, por exemplo, uma taxa elevada de fragmentação do DNA espermático, ela piora os resultados da fertilização in vitro ou a técnica de ICSI. Então, muita gente acha que a fertilização in vitro, a ICSI, é... o método é tão poderoso que ele vai suplantar qualquer dificuldade. Então, você veja a importância da fragmentação do DNA, porque mesmo num contexto de utilizar um método super poderoso como a fertilização in vitro, nós temos um impacto negativo da fragmentação do DNA espermático nos resultados da fertilização. E como é que a gente vê isso? Vê isso num teste negativo de gravidez. Correto. Nós vemos isso no laboratório, embriões que não se desenvolvem bem. E nós vemos também um outro contexto, que é o contexto da implantação, de uma gravidez que se inicia e um abortamento espontâneo nas primeiras 12 semanas. Esses são os contextos principais, trazendo, então, a fragmentação para a prática, então, como você perguntou.